Música Semana Global do Empreendedorismo, pegada esportiva em seu nonô, conhecido nas praias do Rio e também do Brasil. Música São nove horas consecutivas, vem para! Música Cansado? Honestamente não. Seu nonô tem oitenta e nove anos. Sessenta e cinco deles dedicados ao corte e costura de obras de arte. A rede do seu nonô é a melhor. Vôlei de praia. Put vôlei. E o seu nonô dá um jeito de se meter no meio. Quem gosta de jogar um bom vôleibol, sai rende comigo. É verdade mesmo. Tá certo, tá podendo. Isso não estou eu que estou dizendo não. São eles que falam. É verdade, ninguém vai discordar. Ele é o membro mais antigo da colônia de pescadores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quando era jovem, aprendeu a fazer redes como essas para pegar os peixes. Mas ao mesmo tempo, descobriu que aqueles nozinhos o deixariam ligado ao esporte para sempre. Chegava da pescaria cantada, eu tinha que fazer rede de vôlei. Só que uma ressaca gigante destruiu o barco dele. Aí eu resolvi optar por uma atividade só. Entendeu? Porque as duas estavam ficando cantativas. Seu nonô passou então a dedicar seus dias inteiros às confecções das redes de vôlei. Elas começaram a fazer sucesso entre os atletas. Seu nonô virou uma gripe. E se multiplicaram pelas praias cariocas. E das praias cariocas para... Paraíba, Recife, Ceará, Bahia, Espírito Santo. Agora eu estou fazendo com o Japão. Hoje, são de três a quatro dias de trabalho para uma das encomendas ficar pronta. E a produção é de 10 a 12 unidades por mês. Cansa não, seu nonô? Enquanto eu puder, eu vou esticando. Porque velho é igual bicicleta. Se parar, cai. E eu estou no paro. Eu acho que ele conseguiu fazer o que todo mundo sonha. Que é ganhar dinheiro e fazer com prazer.